Leo Santana foi a cametá no estádio do Pará para o A Music Folia, que é um carnaval indoor. O gigante cantou no bloco timbal. Confira agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. Fala agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. Fala agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. Fala agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. Fala agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. Fala agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. Fala agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. Fala agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. Fala agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. Fala agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. Fala agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. Fala agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. Fala agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do gigante. E assim finalizamos nosso carnaval Que foi lindo demais E eu só tenho um agradecer Finalizamos aqui no Pará Obrigado, Kametá Foi lindo e eu jamais esquecerei Você sempre mexendo de muito amor